Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E nesse vídeo nós vamos jogar um novo jogo de Miraculous As Aventuras de Ladybug Que foram sugeridos por vocês através dos comentários No meu outro vídeo jogando um joguinho de Ladybug Foi super legal, era um jogo que a Marinette, que a Ladybug tinha que pular Tipo, saltar, pular uns penhascos E hoje nós vamos jogar um jogo que se chama Ladybug contra os vilões E eu nunca joguei esse jogo, é a primeira vez que eu vou jogar aqui com vocês no canal Então vamos começar Selecione um nível, fácil, porque é a primeira vez que eu vou jogar Então eu não quero passar vergonha na frente de vocês Nível fácil Escolha o personagem, olha que legal, dá pra jogar com o Cat Noir ou com a Ladybug Primeiras damas, vou começar jogando com a Ladybug, vamos lá O que eu tenho que fazer? Escolho o personagem... Ah, o que eu tenho que fazer é continuar o jogo, né? Essa é a sua energia, tá bom, essa é a minha energia E esse é o seu poder especial, tá? E esse é o tempo do jogo, tá? E essa é a sua pontuação, tá? Veja aqui quantas pessoas já salvou 5 de 25 Pegue itens verdes para ganhar vida e pontos, muito importante E para movimentar o personagem, use as teclas do mouse Sempre eu falo teclas do mouse É tecla, é do teclado, Peter A tecla não é do mouse, o botão que é do mouse Tá? Não esqueça, o botão que é do mouse Usem as teclas do teclado Pra cima, pra baixo, esquerda ou direita Ou WASD, tá? E eu vou jogar com as teclinhas, com as setas mesmo Do teclado E para atirar, use a barra de espaço E para lançar o poder especial É a tecla Control E agora a gente pode começar o jogo? Obrigado de nada Requisitos Não estourar o tempo limite Resgatar pelo menos de 10 a 20 adultos Aprisionados em bolhas 3, 2, 1 Começou! Nossa, eu achei que ela ia sair Tipo, numa velocidade incrível Olha a velocidade que ela corre Eu não consegui salvar Ai, consegui Nos 45 segundos do tempo Gente, quem é isso na roupa dela? Ai, ela é uma florzinha Se tiver sangue na roupa da moça Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus O bicho vai me matar O que aconteceu ali? O que que acontece se eu bater no saco? Ah, tá Eu ganho bolo Olha, salvei um homem gigante Sinto o tamanho daquele homem Chocolate! Uf! Ai, minha amiguinha Quebra, quebra, quebra Um talismã Ai, perdi Eu já tô gostando mais desse jogo Do que daquele outro de Ladybug Que eu joguei Que só tinha que pular Eu peguei talismã Esse daqui pelo menos tem mais ação, né? Tipo, você vai andando Correndo, correndo, andando Andando, correndo E estourando as coisas Ai, salva a mãe Salvei Ó, o barril do Chaves Nossa, saiu um bolo De dentro do barril do Chaves Como assim? Ai, a bolha A bolha, a bolha Quantos adultos eu já salvei? Dez Dez adultos De vinte De vinte que eu tenho que salvar Eu salvei onze Nossa, eu dei com a cara na estátua Vocês viram? Eu bati com a cara na estátua Chegou a fazer um barulho assim Vai Sanduíche de presunto Devia ter saído o sanduíche de presunto Do barril do Chaves Não um bolo Mas tudo bem, né? Então, se bem que se tivesse um sanduíche de presunto Dentro do barril do Chaves O sanduíche de presunto Já ia estar dentro da barriga do Chaves Mas tudo bem Quantos eu já salvei? Dezesseis Você tem que salvar vinte Antes do tempo acabar Falta quarenta segundos Vamos ver se vai dar tempo Eu preciso salvar Ai Falta pouquinho Preciso salvar mais dois Eu preciso salvar mais um E eu tenho mais quarenta segundos E eu consegui mais um bolo De dentro do barril do Chaves Acho que eu consegui Salvei vinte de vinte Era isso que eu devia fazer, não era? Acabou? Yes Passei de nível Ah não, atenção O chefão vem aí Por que que o chefão é sempre ele? Ai, tomei uma bolha na cara Ai, Zebolha Sai daqui, Zebolha Olé, olé, Zebolha Olé, Zebolha Sai daqui, sai daqui Olé, Zebolha Zebolha, Zebolha Ai Ah Acho que eu vou ganhar Acho que eu ganhei Yes Yes Matei o primeiro chefão O que eu fiz com o jogo? Ai, voltou Pronto Continuar Novo recorde Requisitos Não extrair o tempo limite Resgatar de quinze a vinte adultos E vamos começar Será que eu tô jogando a mesma fase? Não, né, Peter? Você mudou de fase, né? Passou de nível Passou de fase, né? Eu acho que sim O que eu tô fazendo com a minha vida? Ufa Quase que eu perdi Gente Eu mexi na tela Espera Pronto Chocolate Preciso resgatar Mais Mais dezessete Olha As mariposas do mal Vocês viram, galera? As mariposinhas voando ali Uh, o talismã Vai, falta mais Nossa senhora Eu só resgatei seis até agora Sanduíche Barril de Chaves Barril de Chaves Barril de Chaves Barril de Chaves Saiu De novo Um bolo de dentro do Barril de Chaves Resgatar Ah, resgata Resgata Talismã Ufa Faltam só mais dez Faltam mais dez Para eu passar dessa fase Estátua Estátua Nossa Bati com a cara na estátua Aí ela não me deu nada Depois que eu derrotei a estátua Não saiu uma coisinha de dentro Ah, agora saiu um talismã Yes Barril, baril, baril, baril Bolo, bolo, chocolate Estátua Talismã Salvei mais um adulto Faltam só quatro Faltam só quatro Para eu passar dessa fase de novo E eu tenho quarenta segundos Bolha, bolha, bolha Faltam só dois Barril de Chaves Barril de Chaves Saiu nada de dentro Falta só Pum Pum E uma estátua Sai, estátua Sai, estátua Chocolate Ufa Vou passar de nível Ah não, vai vir outro chefão agora Será que é o mesmo chefão ou muda? Vamos ver, vamos ver Atenção O chefão vem aí Chega aí Ih, é o mesmo Galera Eu estou achando que não muda o chefão Eu estou achando que, tipo Você joga o mesmo jogo Mesmo quando você passa de Você passa de nível Você joga o mesmo jogo Você joga ele de novo Para ver se a sua pontuação Fica melhor Então eu estou jogando o mesmo jogo Achando que ia mudar de Sai, chefão Ai meu Deus Ele está mais forte agora Parece Eu acho que não vai mudar de chefão não Ai meu Deus Zé bolha Olha aqui Zé bolha Olha aqui Ai só falta um pouquinho Para dentro Detonei Detonei Chefão Novo record É, eu acho que não passa não Galera Se eu apertar play Vai jogar de novo Ah não Está aumentando a dificuldade Está aumentando Olha lá Resgataram de 25 a 27 adultos aprisionados 3, 2, 1 Começou Ah Está aumentando sim a dificuldade A tela está até ficando mais rápida Inclusive Pelo menos parece Vamos lá E eu tenho acho que menos tempo também Tem mais bolhas também Parece que tem mais bolhas E eu tenho que ficar Eu não sei porque eles falam que são De 10 a 12 Sei lá De 25 a 27 adultos Eles não são bem adultos Esse daqui é eu acho Ai meu Deus Faz mariposa do mal Sai, sai, sai mariposa Nossa Bati com a cara na mariposa Gente Vocês viram Esse é adulto também Bati com a cara no balde No barril No barril No balde Nossa Só resgatei 16 Eram 27 Acho que dessa vez Não vai dar certo não Está acabando meu tempo Só tem 58 segundos Nossa senhora De cacara Olha o bolo Olha o hambúrguer Hambúrguer de Siri Sanduíche e presunto do Chaves Quantos faltam? Falta só um Falta só uma bolha Falta só uma bolha Vai para o chefão Vai para o chefão 30 segundos 29, 28 Estou chegando no chefão Vai chefão Chefão Atenção Aí vem o chefão É o mesmo Não muda não Nossa Tem tanto chefão Tem tanto vilão No Miraculous Aventura de Ladybug E eu fico aqui Só Zebolha Nossa Zebolha Sai daqui Zebolha Sai Zebolha Falta só um pouquinho Yes No Yes Novo record Pronto E agora? O que aconteceu? Acabou Acabou São três vezes mesmo Aí depois você muda o nível Para médio E para difícil Eu acho Não, não galera Eu já zerei no nível fácil 4.437 pontos Depois no nível médio Eu fiz 4.560 E no nível difícil Eu fiz 5.170 Tá? Então eu já fechei esse jogo Ah, já fechei esse jogo Agora Agora É que eu entendi Bom galera Então se vocês gostaram desse jogo E quiserem que eu jogue Mais uma vez agora Com o Cat Noir Escreva aqui embaixo Nos comentários desse vídeo Para eu saber Que vocês querem que eu jogue Mais jogos De Miraculous Aventura de Ladybug Ou até mesmo Escrevam aqui nos comentários Do vídeo Outras sugestões De jogos Para eu jogar aqui no canal Beleza galera? E se vocês gostaram desse vídeo Quase que arranquei o fone de ouvido Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir E também se inscreva aqui no meu canal Para não perder Nenhuma novidade E nenhum vídeo novo Beleza galera? Nos vemos em um próximo vídeo Um abraço do amigo Péter Tchau